Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo com você pra gente tá falando desse grande livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Agora a gente vai falar da parte 1 do livro. A gente, diferente dos resumos, eu não vou analisar capítulo por capítulo. Eu vou trazer a essência de cada parte, né? Os livros são divididos em quatro partes. A parte 1, né? Como tratar as pessoas. Bom, o primeiro ensinamento que o Daniel Kanerg traz é não critique as pessoas. Pode parecer muito difícil, né? Eu tô te falando isso. Porque às vezes a gente vê umas coisas e a gente fica pé da vida, né? A gente fala, pô, como que essa pessoa consegue fazer isso e tal? Isso é um absurdo. Pode parecer um absurdo, só que ninguém gosta de ser criticado. Você gosta de ser criticado? Você gosta que alguém seja grosso com você? Então é muito daquilo, né? A gente não faz com os outros aquilo que a gente não quer pra gente. Então tá tudo bem alguém errar, porque ninguém acorda falando, Bom, agora cedo eu vou dar uma corrida, depois vou fazer um café da manhã, vou ler o jornal e eu vou cometer um grande erro que eu vou prejudicar os meus colegas de trabalho. Não, ninguém faz isso. Então tenha paciência com as pessoas, compreenda que elas são seres humanos, você também é um ser humano, todo mundo tá suscetível a erro. Só que a gente não pode julgar e nem criticar alguém logo de cara. A pessoa errou? Ok. Respira, calma, vai resolver com ela na conversa. Bom, depois a gente vai voltar pra isso, pra como você vai fazer pra lidar com essa situação. E bom, outra coisa que o Daniel Kannerg fala é, faça elogios sinceros. Todo mundo gosta de ser elogiado. Quando você corta o cabelo, né? Você quer muito ser elogiado ou elogiada. A primeira coisa que você quer que as pessoas reparem, né? Porque a gente gosta de se sentir importante, a gente gosta de chamar atenção. Então, por que você não faz pra que outra pessoa sinta-se importante? Pô, como que você tá bonito? Nossa, você tá linda. Mas não fala isso de forma bajuladora, né? Não transforma o elogio numa bajulação. Existem duas diferenças entre o elogio e a bajulação. A bajulação é um comentário barato, isso não vale nada. É como, por exemplo, você comete muitos erros e sempre tem uma pessoa ali. Não, tá tudo bem, você pode fazer isso, tá tudo certo. Não, isso aí não presta, a gente não quer isso. A gente quer um elogio. A gente quer que alguém seja sincero com a gente. Então, fala, nossa, como você tá bonito. Nossa, que trabalho bem feito. Nossa, cara, eu gostei muito dessa sua foto. Mas, assim, traga sinceridade. Faça com que as pessoas sintam-se importantes. Porque, no fundo, todo mundo quer se sentir importante nesse mundo. E, bom, por fim, né? Pra gente terminar a nossa parte número 1. Depende da outra pessoa pra ela atender um ardente desejo. Como assim, Carlos? Bom, quando a gente vai numa loja, Às vezes a gente se depara com aquele vendedor ou aquela vendedora que quer vender porque ele precisa vender. Ou ela precisa vender. Ele não tá nem aí pro que você quer. Não, não, eu quero que você compre esse tênis 700 reais porque, né, a minha bonificação vai ser muito maior. Só que você não pode pensar assim. Um vendedor não tem que vender o que é bom pra ele, mas o que é bom pra outra pessoa. Então, a questão da influência é essa. Ninguém é influenciado pra, tipo, ninguém vai querer ser influenciado pra te favorecer. Mas a pessoa tem que se sentir favorecida. Então, se você for vender algum produto que atende às necessidades dela, todas as necessidades, ela tem que se sentir importante com aquilo. Então, apresenta uma coisa que, meu, se você comprar esse guia, isso vai fazer diferença na sua vida. Custa 50 reais. Só que a pessoa vai se sentir tão importante e ela vai te pagar esses 50 reais. Então, entenda que pra você atender um ardente desejo, depende das necessidades da outra pessoa, não da sua. A manipulação é diferente da persuasão. A manipulação é você obriga ela a fazer uma coisa que ela não quer fazer. A manipulação pode ser muito por conta de ditaduras, de imposições. Então, a pessoa é forçada a uma situação. A persuasão, não. Você apresenta pontos positivos pra pessoa se ela adquirir um determinado produto, um determinado curso. Então, apresente todas as vantagens a ela quando você vai vender alguma coisa. Tá bom? E bom, pessoal, a gente terminou essa primeira parte, né? Como tratar as pessoas. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Fica ligado que tem mais três vídeos, né? E três vídeos essenciais que vai fazer muita diferença na sua vida pessoal e também no mundo dos seus negócios. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.